Criminosos armados de revólver e pistola assaltam o ônibus da linha Totó Jardim Planalto na avenida Abdias de Carvalho. O motorista foi espancado, agredido com coronhadas na cabeça. Veja a reportagem. A parada escolhida pelos criminosos foi esta, que fica na avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. Eles se reuniram aqui por volta das 8 da noite. O alvo era o primeiro ônibus que passasse pelo local. Não demorou muito para o coletivo se aproximar. Foi um que faz a linha Totó Jardim Planalto e seguia para o centro do Recife. De acordo com testemunhas, quem solicitou a parada foi uma mulher que estava com uma criança nos braços. A suspeita era só um disfarce para o motorista não desconfiar de nada. Assim que ele encostou o veículo aqui para a jovem subir, o restante do grupo embarcou no coletivo. Eram cinco jovens. Dois estavam armados. Um com um revólver e o outro com uma pistola. Eles anunciaram o assalto e durante a abordagem agiram com muita violência. Fizeram a catação tanto nos passageiros quanto nos dois operadores, motorista e cobrador. O que estava na pistola, na frente do veículo, esse que agrediu o motorista coronhada de revólver. O condutor do veículo achava que iria receber um tiro naquele momento. Porque eles foram bastante violentos. Ele não tinha mais o que dar para ele, porque os pertences que ele estava com ele já tinham repassado por uma dívida. E não tinha mais o que fazer. Esse é o retrato da violência no transporte público no dia a dia. O assistente de comunicação do Sindicato dos Odoviários disse que o motorista não reagiu em nenhum momento para ser agredido com as coronhadas na cabeça. Ele sofreu um corte e precisou ser socorrido para a UPA dos Torrões, onde foi medicado e recebeu alta durante a noite de ontem. Genildo Pereira denuncia que a categoria sofre com a insegurança. Trabalhar no transporte público é sinônimo de medo, tanto para o trabalhador quanto para o usuário. A gente vista que há muitos companheiros como estes que estão afastados com síndrome do pânico por conta dessas ações dos bandidos, onde eles estão agindo livremente em alguns trechos. e sabendo que se não for tomado um posicionamento mais enérgico diante de toda essa questão, onde é que o trabalhador vai parar? Onde é que a população, o usuário que está pagando, está comprando esse produto, que já é de péssima qualidade, vai parar? Infelizmente algo tem que ser feito. Mas quem quiser esperar que essa solução seja tomada vai ter de esperar sentado. Se for esperar por uma solução por parte das autoridades que têm a responsabilidade pela questão da segurança pública, no caso o governo do Estado, espere sentado. Porque este problema não é de hoje e a gente vem falando já há um bocado de tempo aqui. Acho que de 2013, 2014 para cá, 2014 para cá, a violência no Estado de Pernambuco só tem piorado. E aí, como bem disse o representante do Sindicato dos Rodoviários, o povo paga pelo serviço e paga caro. A passagem de ônibus na região metropolitana do Recife é uma coisa vergonhosa. Como é que um serviço que era para ser subsidiado, incentivado para que as pessoas, até quem tem carro, deixasse seu automóvel em casa, usasse somente de vez em quando e utilizasse o transporte público, mas não. Em vez de ser estimulado, subsidiado, parece mais que as autoridades querem que o povo não use ônibus. Porque tem dia que não aceita dinheiro, tem dia que tinha um desconto, que era uma coisa que existia há anos e já não existe mais. Os ônibus são uma porcaria. A passagem é cara, muito cara. Dependendo do percurso que você for fazer e com a quantidade de pessoas, sai mais barato andar de táxi. Vem que absurdo! Como é que pode? Se você mora num determinado bairro e vai para outro e vai todo mundo de ônibus, é melhor todo mundo pegar o dinheiro, juntar e pagar um táxi, que sai mais barato. Que porcaria de serviço é esse? Que é mais caro do que o táxi e o serviço não serve? E como se não bastasse a questão da violência, que faz do serviço ainda mais desmoralizado e ainda expõe a segurança, a vida dos passageiros e dos trabalhadores, como aconteceu nos torrões com o motorista. Que porcaria de serviço ainda mais desmoralizado.